Você sabe o que é a palavra engodo? Você já escutou falar engodo? Engodo é uma isca, é um atrativo, é como se fosse um pescador jogando uma isca para atrair peixes. Engodo é uma espécie de engano, é uma espécie de mentirinha para poder atrair o público. Nós vemos engodo em todas as áreas, somos atraídos para poder comprar, gastar nosso dinheirinho com marketing. Então o engodo está em nossa vida, para todo lado que você olha você vai ver engodo, iscas, atrativos. E não é diferente nas seitas, os líderes ali, os principais, aqueles que mostram seu rosto em público para poder trazer os ensinos e engajar o trabalho daquela igreja, daquela seita, daquela denominação. Essas pessoas precisam de trazer engodos, propaganda, marketing para trazer pessoas para suas denominações. Há uns 5 meses o Rodrigo Silva participou do Flow Podcast e ali um corte daquele vídeo eu assisti, enviaram um grupo de WhatsApp perguntando assim, ué, mas o diabo não existe? A pessoa perguntou, ué, o diabo não existe? Eu, como assim o diabo não existe? É porque o Rodrigo Silva disse que o diabo não existe. Eu fui assistir o vídeo e realmente, neste vídeo, o Rodrigo Silva deixa um pouco implícito que o diabo não existe. Parece que ele até mudou um pouquinho de assunto, dizendo sobre a tradução da Bíblia, que ela foi alterada, está errada a tradução da Bíblia ali por Jerônimo. Então ele muda um pouco o foco do assunto e não foi só eu, não foi só essa pessoa que percebeu que o Rodrigo Silva quis dizer que o diabo não existe. O Rodrigo Silva sabe que o diabo existe. O Rodrigo Silva sabe tanto que se você digitar no YouTube, vai ver vários vídeos dele tratando sobre o tema do diabo. Mas ali naquele programa, Flow Podcast, que é um programa direcionado para o público em geral, não é para crentes. Então ele precisa mudar um pouquinho o seu discurso, ser um pouco mais articulado, um pouco mais polido, para poder atrair aquele público. Então aqui eu peguei alguns comentários, sempre tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, você interpretou errado. Bom, Rodrigo Silva é extraordinário, entendo que Deus o levantou nesses dias. Com relação ao mal, o problema é, se o diabo não existe como persona, quem levou Jesus ao deserto? Quem foi diante de Deus, dizendo que de rodear a terra foi? Quem disse a Jesus, se prostado, me adorares? Aqui acho que ele está citando Jó, né? Quando Satanás chegou diante de Deus e Deus perguntou, onde você estava? Ah, eu estava por rodear a terra. Ou seja, a pessoa de Satanás existe. Mas esse espectador aqui, ele percebeu que o Rodrigo Silva disse que o diabo não existe. Já um outro, Carlos Doe Erner, claro que o mal existe, pô. Ele estava direto no castelo Rá-Tim-Bum. Foi um comentário cômico, mas ele percebeu que o Rodrigo Silva disse que o diabo não existe. Aí disse que o diabo existe sim, o mal, né? O mal existe. Ele estava lá no castelo Rá-Tim-Bum. O mal como entidade não existe, então quem tentou Jesus no deserto é o quê? Então percebemos que como o Rodrigo Silva participou de um programa direcionado a ímpios, não a pessoas de igreja, ele teve que fazer um discurso um pouco polido para poder trair aquele público, trazer aquele público ali para o seu trabalho, né? E o seu trabalho não tem como desvincular da igreja divintista, né? Porque ele disse que ele é da igreja divintista. Muitas pessoas perceberam assim como eu percebi, como aquela pessoa que me enviou esse vídeo. Ué, será que Rodrigo Silva quis insinuar que o diabo não existe? Mas o próprio Rodrigo Silva sabe que o diabo existe. O diabo existe tanto que ele mesmo tem vários vídeos tratando sobre esse tema. O diabo existe tanto que no reino milenar, no estudo adventista do sétimo dia, no reino milenar, quem vai ser culpado pelos nossos pecados, pelos pecados dos salvos, vai ser o bode Azazel, que é o diabo. Isso eles retiraram lá de Levítico. Então o bode Azazel é figura do diabo. Então a igreja divintista sabe que o diabo existe, mas o Rodrigo Silva ele quis mudar ali um pouco o assunto, ser um pouco mais rebuscado, um pouco mais bonito, articulado, um pouco mais filosófico, inteligente, para não ter que falar que o diabo existe. O mal existe. O diabo está tentando as pessoas. E o mal está nos ímpios, nos pecadores, inclusive nos espectadores ali do Flow Podcast. E se a pessoa não se arrepender e não converter, não tem salvação. Mas o Rodrigo Silva não ia dizer isso. Ficou meio implícito de que o mal não existe. Outra coisa que eu gostaria de dizer, se nós voltarmos ali à teologia divintista, o mal começa no céu, em uma rebelião, quando os anjos de Deus não querem guardar os seus mandamentos. Nós lemos isso no livro Patriarcas e Profetas, da casa publicadora, a editora oficial da igreja divintista. E ainda assim, o Rodrigo Silva traz uma espécie de filosofia tomista, deixou de ser adventista e agora se tornou tomista. A ideia de que a ausência de bem é que gera o mal, ou a ausência do que é bom é o que gera espontaneamente o mal, isso vem de Tomás de Aquino. O Rodrigo Silva, em vez de citar a teologia divintista, do nascimento do mal, que é uma rebelião do céu, de anjos que não quiseram guardar o mandamento de Deus, aqueles anjos belos, altos, eles eram altos porque guardavam os mandamentos de Deus, eram mais bonitos, eles rebelaram contra Deus, porque não quiseram guardar os dez mandamentos, e aí foram lançados ali na terra. Isso tudo você vai ler no livro Patriarcas e Profetas, mas não, o Rodrigo Silva teve que trazer um pensamento tomista. Tomás de Aquino que trouxe essa ideia de que a ausência do bem é que gera espontaneamente o mal. Esse é um pensamento totalmente filosófico, é bem interessante, mas não é adventista esse pensamento. Nesse mesmo corte que eu recebi, desse estudo de Rodrigo Silva, essa entrevista no Flow Podcast, ele vai trazer ali uma ciência, ele vai trazer o estudo daquele Rusko Kardashev, do início de 1900, onde ele tenta mostrar sobre o desenvolvimento tecnológico de uma civilização, então ele disse que pode haver também vidas em outros planetas, com civilizações inteligentes e super desenvolvidas, isso é totalmente científico. Kardashev era um astrofísico russo, bem inteligente. Aí ele vai então fazer uma comparação disso com o pensamento cristão de anjos, arcanjos, seres celestiais habitados em outros planetas. Eu estou rindo porque isso é bem cômico, isso aí é um pensamento adventista mesmo. A igreja adventista afirma que todos os ensinos dela são baseados na Bíblia, não é mesmo? Lemos aqui. Até o presente momento, as experiências espaciais não conseguiram descobrir nenhum outro planeta habitado. Aparentemente, eles se situam na vastidão do espaço, muito além do alcance do nosso sistema solar poluído, onde se acham garantidos contra a infecção do pecado. O mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente os adões dos mundos não caídos, encontrando-se com Deus em alguma parte distante do universo. Embora o Rodrigo Silva cita Kardashev, mas na realidade ele está citando ali os ensinos de Ellen White, a profetisa da igreja adventista. Ele tenta pegar, então, nessa parte científica, aquilo que é conveniente. A ideia de que existem seres em outros mundos não vem de estudo bíblico. Isso é uma adaptação, é uma gambiarra, é uma coxa de retalho. No livro Primeiros Escritos, também da Casa Publicadora Brasileira, da Igreja Adventista, Ellen White diz sobre vidas em outros planetas, em extraterrestres, Enoch em outro planeta. Então, essa relação de vidas em outros planetas, com nós aqui na Terra, isso tudo não é baseado na Bíblia. Tanto é que cita um livro de Jó, poucos textos são usados para poder trazer essa teologia. Isso aí é mais uma profecia do que realmente uma exegese bíblica. Tudo isso, Rodrigo Silva não te contou ali no Flow Podcast. Cuidado com os engodos, os enganos, as iscas, aquilo que é atrativo para trazer o público. Na realidade, o diabo existe como pessoa. O diabo tentou Jesus no deserto. O diabo pediu permissão para poder tentar Jó. Acabou ali com a família de Jó. O diabo existe. Nossa luta não é contra carne, mas sim contra principados e potestades. O mal existe. E eu peço para que você analise muito bem tudo aquilo que você tem ouvido e visto dessas celebridades de seitas, pessoas muito inteligentes. Cuidado, porque muitas vezes elas estão falando tudo muito bonitinho, muito florido, muito polido, muito suave e belo. Tudo muito científico, só para te atrair. Mas quando na realidade você vai estudar de fato o que aquela pessoa crê, aonde ela está com seus dois pés fixados dentro de sua denominação, no caso estou falando de Rodrigo Silva, e todas essas caras que se mostram nas redes sociais, na televisão, na rádio, etc. Cuidado com o que essas pessoas estão dizendo. Muitas vezes, essas pessoas não estão falando a verdade completa, mas meia verdade. E meia verdade é mentira. Omissão de fatos também não deixa de ser uma mentira. Nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho